Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay e eu falo de assuntos acadêmicos gerais. Então, hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho do que aconteceu na semana passada, que foi a desistência de todos os residentes do primeiro ano de ortopedia e traumatologia da Unicamp. Saiu um documento oficial em que eles pediam desligamento da residência médica e alegavam condições que não davam mais para exercer a profissão. Pelo que eu entendi, até o momento, eles pensaram em reestruturar as condições para eles trabalharem e parece que eles vão passar por um período de teste ali agora dentro da residência para decidirem se vão desistir ou não. A questão de ser um caso lá, de tomar essa proporção grandiosa no Brasil todo, chama muito a atenção. Primeiro que não é qualquer instituição e isso nos chama muita atenção porque a Unicamp é uma faculdade renomada e para esses residentes passarem na residência na Unicamp, com certeza eles já tinham um certo grau de instrução, eles batalharam bastante porque, para quem não sabe, a residência médica hoje é bastante concorrido. É claro que varia de especialidade para especialidade, mas de certa forma continua muito concorrido. Por isso que muitas pessoas resistem de fazer a residência médica. A carga horária das residências hoje no Brasil gira em torno de 60 horas semanais. É claro que os residentes fazem mais. E os residentes, gente, já são pessoas formadas, já são médicos generalistas que estão em busca de uma especialização. Então eles entram geralmente R1, R2, R3 e depois, né, se for, por exemplo, clínica médica ainda vai mais três anos para pegar uma subespecialidade ou uma outra área, quando é pré-requisito fazer a clínica médica, por exemplo. Então, tudo isso demanda muito esforço, muito foco e principalmente uma carga horária trabalhística exaustiva. Bom, eu resolvi falar sobre isso, né, eu faço medicina e estou no quinto período. Vocês vão falar, ah, mas é muito precoce para você estar falando alguma coisa sobre isso. Bom, a gente acredita que não só quem já viveu ou está vivendo esse momento pode realmente perceber a realidade como é da residência médica no Brasil. Apesar de ainda estar na graduação, né, ainda estar precoce, ainda estou iniciando o ciclo clínico, eu pretendo um dia fazer residência médica. E além de tudo, a gente conhece, né, eu conheço outras pessoas que fazem residência médica, sigo algumas pessoas nas redes sociais também e posso perceber como que a rotina dessas pessoas são extremamente exaustiva, tem plantões. Algumas dessas pessoas, né, precisam complementar a renda porque moram em capitais, então acabam dando plantões nos finais de semana e acabam emendando. E realmente é extremamente cansativo, exaustivo fazer a residência médica e ainda conseguir dar esses plantões e também ter os plantões da residência. É, o que eu percebo é que é algo muito de ser ditado pelos superiores, algo planejado por eles e que os residentes têm que dar conta. Apesar de toda essa concorrência que você tem para entrar, essa disputa toda porque a faculdade de medicina é extremamente competitiva internamente, tanto por projetos, tanto para montar atividades extracurriculares e quando você sai da medicina, o médico generalista, você ainda tem que lidar com essa concorrência toda para conseguir a aprovação da residência. Geralmente, né, para fazer a residência são três fases, mas isso faria bastante de uma instituição para outra ou de um estado para o outro. Aqui em Minas Gerais temos o PSU, que é o Programa de Processo Seletivo Unificado de toda Minas Gerais e tem vários hospitais que são inscritos. É uma coisa que eu percebo muito que as pessoas falam também com relação à carga horária, essa questão de superioridade de algumas pessoas, de ego mesmo, de já serem especialistas, de já ocuparem determinada posição ali dentro da sociedade, né, daquela especialidade. E eles têm realmente um ego inflado. Muitas são pessoas preconceituosas e acabam fazendo machismo, homofobia e diversas outras formas de preconceito. Além disso, né, gente, tem aquela frase que eu já ouvi um milhão de vezes, inclusive, pelos meus professores. Na minha época foi assim e ninguém morreu. É assim, os professores repetem isso, né, para eles já estão na cabeça que deve continuar funcionando dessa forma, que não deve ter nenhuma mudança com relação a essa forma de ensino-aprendizagem dentro da residência médica. E eu acredito que não é porque funcionou para um que tem que ensinar meio que batendo, que tem que perpetuar essa forma de ensino. Outra coisa, né, que eles acreditam que essa geração é de Nutella, que são pessoas fracas, que são pessoas que não conseguem seguir rotina. É claro que isso vai ter em todas as gerações, mas eu acho que não é por aí a questão toda, que o que deve ser debatido mesmo é com relação à metodologia de ensino, o que pode se fazer para melhorar. E eu acredito que, principalmente, pessoas capacitadas devem discutir, devem passar, né, uma série de testes ali dentro das residências para ver qual seria a melhor forma para que os residentes consigam cumprir uma quarta horária, né, plausível e também não deixem os pacientes a mercer e, ao mesmo tempo, consigam absorver da melhor forma possível o conhecimento e saiam especialistas, assim como atualmente. Então, de uma forma que não tenha prejuízo, mas para isso é preciso ser discutido, né, metodologias, formas de ensino-aprendizagem, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, e também fazer testes, que é colocar em prática e ver se realmente funciona ou não daquela forma ali dentro daquele hospital, daquele centro de ensino. Eu, sinceramente, tenho até medo, né, espero que na minha época tenha mudado, porque realmente eu pretendo fazer uma especialização, eu pretendo fazer uma residência médica, mas gostaria que já tivesse mudado, que tivesse evoluído um pouquinho isso. Como eu ainda estou, né, iniciando o ciclo clínico, então temos um longo percurso para isso acontecer, espero que esse movimento desses alunos, desses R1, que tomou essa proporção toda do Brasil inteiro, sirva para ligar ali uma alerta com relação a isso, com relação à carga horária exaustiva dos residentes, e sirva, né, para despertar uma discussão sobre isso, por quem realmente pode fazer algo para que ocorra essa mudança. Eu ouvi fazer esse comentário, porque eu vi várias pessoas falando sobre isso, e eu não faço residência, ainda estou longe de chegar lá, mas estou dentro da área da saúde, tenho contato com algumas pessoas, eu falei, por que não fazer um vídeo também, já que estou vendo outras pessoas fazendo, falando sobre isso, o que elas acham, o que elas deixam de achar. Esse é o meu posicionamento atualmente, eu acho a carga horária extremamente exaustiva, porém acredito que os pacientes também não podem ficar à mercê, e os R+, também não podem ficar sobrecarregados, R2, R3, de uma forma que as pessoas que podem fazer isso, as pessoas que têm um conhecimento para isso, precisam trabalhar, né, para entender qual é a melhor forma possível, para que montem uma dinâmica e que funcione. Eu sei que na prática, na teoria da sugestão, falar é muito fácil, o difícil mesmo é colocar isso em prática, só que ficar perpetuando essa forma atual de ensino, acredito que não é a melhor forma possível. A gente pode buscar alternativas e vamos encontrar pessoas extremamente brilhantes que vão dar sugestões, ideias e pessoas que têm capacidade, que são formadas na área extremamente relevantes para que a gente mude a nossa situação atual. Se você gostou desse vídeo, se você achou que foi útil para você, se você discorda, não concorda com nada com o que eu disse, se eu tenho algo a complementar, algo que você acha que eu devia ter falado no vídeo, deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixe seu like. Um beijo e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON